Beleza Pera ai viu Rafa Vou só pensar se vou deixar ele aqui Tá vendo Tá gravando já Enquanto for aí começar o tempo me avise aqui Pra sincronizar Beleza Só um minuto Ai Não vou ver, tô com a dor no ombro Rafa Vamos nessa Vou dar o play Beleza? Pode dar Está valendo Bom jogo Rafa Bom jogo ai galera Vamo lá Foi? Tá valendo Show, comecei aqui também Ei Fagner, vou ficar nessa sala mesmo Só tem Leo mesmo Se chegar mais gente a gente sai, beleza? Beleza Beleza Eu vou ficar nessa sala mesmo Entra Ai meu deus, você já vai sair aí todo um amigo, oh louco bicho, eu tô set em, ah você tem certeza disso, eu tenho, pode me rodar, pode, valendo um milhão de reais, forre mim, calma aí cara, eu tô sete não, ó, tá de boa, vou botar uma misturada no baralho de dano aqui, só conferir, aqui vai dar merda, calma aí, danilei aqui, vai posso ir? pode, pode ir, lá vai, eita, danou-se, com caralho, ah com caralho, meu amigo, que brabeza é essa? tudo focos, a avenida lambda, a avenida lambda vai fazer, o negócio aqui, esqueci aqui, e ela vai, fazer o seguinte, ela vai dar um focos pra ela, ficou em cima do negócio, ganhou um estresse, eita, eu vou rolar uma data, mentira bicho, ou o shield, passou eu, a amarelinha, tem pouca paradinha, e ganho um estressezinho, beleza, pode ir, 50, consegue dar um boost pra frente? consegue, vou dar um boost pra frente, cadê ai meu deus? beleza, beleza, 0, hum, que isso bicho? que isso bicho? é chato, ué, ai eu faço um reinforce pra trás, e ele vai atacar no bicho, beleza, beleza, ai você tem certeza disso? certeza disso, pode voltar, vamos lá então, eita, a lambda tá estressada, eu tirei o estresse dela sem querer, ah não, tá aqui, boa, chegou o Danilo, vai começar uma palhaçada, vamos sair, vocês vão jogar na mesma sala aqui? vamos sair, vamos pra outra sala, beleza, ah bem, porque, sala 1, sala 1, olá, e aí Danilo, cadê a senha, pra eu entrar lá, pra eu ver? entrar onde? na mesa, tu quer entrar na mesa, ou não quer assistir pelo discord não? é muito ruim, porque, no lugar deitado, hã? aqui não, aqui é ficar ruim, eu não vejo direito, tu quer entrar no, no T3, essa é, é a sala de Rafa, é Recife 123, essa é a minha, a tua o que, pô? que eu crio sempre, Recife 123, não, Recife 123 é a senha, a sala é, Xwing, underline Recife, eu acho, hum, e João também tá jogando agora, tá jogando, infelizmente, não vai dar pra transmitir as duas, a não ser que tu, vá lá gravar, mas eles já devem ter começado, não sei fazer não, não sei fazer não, olha, e, tá no YouTube não? tá não, no YouTube não, eu não sei fazer ainda não no YouTube, mas é preguiça mesmo de aprender, virou pra trás aqui, fecha? foi, porque aí ele começou no meio da pedra ali, né? aí, só que Rafa posicionou bem as naves dele, ele não conseguiu, é, colocar ela perto das pedras lá da, mais perto da, da build de Rafa, aí ele botou nessa do meio, e optou por dar a volta, né? voltando. Como é? Não entendi não, velho. Quando tiver no YouTube, tu vê. Ele, ele começou nessa pedra aqui ó, em cima dela, né, a habilidade do, do Boba Fett? Ah, ele pode começar no meio do mapa? É. Boba Fett é. Boba Fett é. Tu não lembra não da partida passada não? Eu não assisti não. Ah, beleza. Pronto. Eu não assisti dos amigos não, só assisti tudo. Beleza. é. Hummm. Hummm. Tu tá no PC é? É. É. Eu vejo melhor as paradas aí. Beleza. Eu não sei. Ai, eu. Entrei. Como é que parou aqui? Tá tendo tão parado. E aí? Agora, pô, agora eu sou nível, pô. Eu tenho um comando total da história. T. 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 Saiu do mapa, vai chegar ali por trás de Rafa É muito boa essa habilidade Só que ainda vai chegar longe, né? Rafa foi astuto É, mas aí ele vai Vai entrar por aqui pela esquerda, não é isso? TL, deu certo não, TL, não Só que tem tiro aí, né? Tem, do... Do amarelo, na vermelha e na vermelha também NG3 TL O amarelo é o dano do minho Java Vai usar o TL É não, o Java é... Ah, é É verdade, mas o Java não dá dano, não Não, não, o Java ele só recupera Não, usou o TL RNG3 aí Pitocadinha da Tie Fighter Dois hits esse Rafa Cagando E safe Vai ficar chato, né? A partida Não, mas vai ficar bom agora Menino Morello vai chegar ali Olha, se o Rafa vinha pro lado de cá Se o Rafa vinha pra cima desse amarelo aí Ele vai... Não vai ser divertido Será que o vermelho chega, velho? Chega não Ele dá o quê? O máximo quatro pra frente, né? Ou é três pra frente? Esse caixão aí E pro quatro frente Ele cai perto do... Ele cai perto do asteroide ali Mas acho que ele vai dar um três aberto Deixa eu ver se tem Tava jogando Rane de terrazinho E aí? Montasse o deck novo, foi? Do meta? Muito bom aquele, velho Eu não aprendi a jogar ainda não Com ele não, velho Só posso perder É... Vi... Reimiga, como é? Eu chamo de... Reimer Reimer, sei lá Reimer Tu tá no platina já? Tô não, velho Eu não consigo avançar, não Eu andei três... Três medalhinhas Tu tá no ouro Tu tá no ouro Aí eu terminei a primeira E a segunda Aí entrei na terceira Aí caí pra segunda O cara chega na platina Não cai mais não, velho Diga aí Porra, aí eu não Não, na verdade Você não cai de... Não cai mais, né? Você pode cair do nível três Pro nível quatro Mas do quatro Pra o ouro um Não cai não É massa o quê? O cara só pega pedreira, pô Poxa, mas pelo menos não cai É feito arena Que tem A recompensa no final De um ciclo Deve ter Deve ter Então o movimento dele Ele faz três aberto A vermelha, né? É, essa nave tem até quatro Acho que ele faz um três aberto Aqui pra fazer o danado Do kill box Kill box de caixão, né? Diga aí Garotos estão pensando Os pensadores, né? Ou ele vai pra frente Pra tentar ir em cima De esse ciclo aí É ciclo não É o Fifty Brawler É Ainda tá sete Rafa tá sete Agora vai Rafa confirmando Seus movimentos É, mas nem precisa mais Fazer isso que ele tá fazendo É Só passar o mouse em cima Ele já mostra E é? Mas ele mostra onde? Mostra no dial Do ladinho do dial assim Até o tempinho Fica assim Eita Foi pra cima da Verde É, velho Se ele vem pra cá Você vem pra ele É porque ele É Ele tem que se distanciar Dessa vermelha, né? Pra não levar Ataque das três Não tem que se distanciar Se bem que vai levar É, sei não Deu ruim pra Rafa Hoje Rafa mora Será? Aquela lista de Henrique Não tinha um boba não, né? Não é diferente A lista de Fagner E a de Henrique É É Fagner usa Usa Grido Forlom E boba Henrique usava Era Rupgrade É Tinha contrabando em todas Eu acho Tinha também Esse aí tem também Ah, é Rapaz Rafa quase cai ali Na Na pedra Eita Ó E esse quinto irmão aí Vai dar o TL Pra dar o O teleguiado Ó Que cagada Não bateu Milimétrico Foi, velho Que bicho Ó Vocês estavam transmitindo Com os dois aqui, foi? Foi Eles decidiram Ficar aqui Enquanto eu tava só, né? Aí eu não tava nem falando Tinha mutado o meu mic Aí disse Quando chegar alguém A gente sai Sacanagem comigo Só porque eu cheguei, velho Galera, sai Estão levando a sério Essa partida agora Puxa, deu foco Quatro frente Mas não chega, não Dois ou três Era pra não ter dado o target, velho O target na amarela, né? Pra dar o Míssel Vixe, Maria Reenforce frente Quanto tempo de jogo? Tá com Uma hora Falta uma hora 59 O cara começaram na surdina Tem que ver É isso Eles botaram no grupo O assado e a senha Não, botou não Não, botou não Tanto é que eu vim perguntar Que Palhaçada, porra Nem no grupo Nem no grupo Da gente lá Eles botaram Poxa, mas se os dois Se foda aí Já veio aqui pra Meus Dá empate Nesse jogo, né? Dá empate Porrada do Bosque aí Foi até o foco Ele tá atacando quem? Ele não avisou Nossa, o meu discord hoje Tá com Ganhou Ganhou Ion É a habilidade do Forlon Ganhou Ion Pra Rafa não usar Foco, eu acho Escolhe um token verde Aí não pode usar Mas aí o próximo movimento É um frente É isso? Não, mas É a nave grande É a nave grande Precisa de três Ion Mas esses Ion Ficam aí Até ele Pegar o terceiro Eita Sim Era pro quinto irmão Atacar primeiro Porque ele apagou o Ion É, porque ele apagou o Ion Não, o Ion Fica até ele Até ele fazer O movimento do Ion Voltou a jogada É o quinto irmão Que tem que atacar primeiro Ah Tomou um O Bosque Caramba Cagando na porra E a Pai Ele tinha tirado Três hits Foi por causa da iniciativa Lá Cara Se Fagnet Tá atacando O Que brother Ele não avisou Quem vai atacar Acho que é o Fifth Band É não Senão o Rafinha Joga quatro dados Cara Eu atacaria A A A Lambda Ele tem que derrubar a Lambda Antes de começar a matar essa nave Senão ele vai ficar Com o Ele vai ficar Toda hora Com as três naves A Lambda A Lambda A Lambda vai ter que derrubar primeiro Ou ela vai ficar parada Ou ela vai fazer Um Ou dois Então ela vai ficar aí Ele atacou Usou o grido Pra virar um Normal pra crítico E aí vai dobrar Ele vai dobrar né Ele não gastou a energia Do grido Ele defendeu os dois Ah é só depois de Ah é se passar né Que ele pode dobrar É se passar Exatamente Ah entendi Então como eu tô falando Eu focaria nessa Lambda Porque ó Ele atacou duas rodadas agora Ela atacaria né E na próxima rodada Ele atacaria com as três Bom a Lambda Ele tem que tirar Quatro chutes Seis de casco E esse tempo todinho Tomando o tiro Das bichinhas Defendeu tudo Rafa Sim pô Mas as tais Tais tem isso São três dados De defesa E se ele derrubar um Ele ganha dois de stress Que acaba com o jogo dele Galera Tentem apontar com o Tab As naves que estão Atacando e defendendo Por favor Atrapalhando Atrapalhando A partir dos outros Beleza 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 É porque são muitas naves Pô Ó o Rafa tirando onda É um É um Fofarrão Fora que também a Lambda Ela custa Quase duas Tá aí Boa Ó o Rafa tirando onda Vamos Rafa Tá torcendo pra Rafa Lógico É painho Painho Tá com reenfóssil Tomou só um É muito forte reenfóssil É muito chato Muito chato É fóssil muito bom Mas o Henrique não teve isso comigo não Foi reenfóssil Caralho Eu odeio Tomou um A reenfóssil é só a partir do segundo É É O cachorro amarelo já atacou O cachorro amarelo já atacou Já Mais um A Thay defendeu Não apanha nem viu Saiu bom pra Rafa Saiu bom pra caralho Não entrou nenhum dano em Rafa Deixa aí É bom pô Tá bom Fagny não tem mais que pegar na final não Trouxada da porra Tomou mais um Fagny vai ficando desesperado Regi um aí Regi um Regi um Tem coisa que é óbvia né velho Não precisa marcar A gente tá vendo Dois hitos e um branco Tomou mais um Só um né Por causa do reenfóssil Ah Por causa do reenfóssil Toma um É o que eu quis ver Tá tendo jogo de João e de Também Já tá meado viu O bosque já tá meado viu Ninguém tá transmitindo esse jogo Na surdina Eu não sei gravar Esse pessoal hein O que é isso Tão com medo Eu não sei gravar velho É eles que tão foda Fizeram tudo na surdina Nesses freios Rafael podia fazer o dele Sem ninguém Só gravando E a gente fazer o de João Que aí ficava os dois É mas porque João Os horários de João Tem que ser Naquele horário Mas tá rolando já o de João Então não é isso que eu tô dizendo Quando a filha dele dorme Ele tem que jogar naquele momento Porque quanto mais demorar Corre o risco de Dela acordar Ou então o menino acordar Parece que o Moralo vai Vai vir pro jogo Cara esse Moralo Tem que fazer um Trembank aí Pra passar pro jogo Se ele ficar rodando aí Não vai fazer nada Tem que entrar no jogo logo E Rafa tem que ter cuidado Com esse quinto irmão aí Pra não Não levar o Moralo na bunda Não A posição de De Fagner Tá melhor que a de Rafa Mas ele vai ficar Provavelmente vai ficar parado Nessa rodada Acho que a partida Já pode acabar Fagner não conseguiu Tirar nenhum Dar nenhum daninho Em Rafael É o dano da nave De Rafa Foi que ele Caiu no Caiu no Caiu no debris O boss O boss que levou Dano pra caralho Levou 3 shields E 3 dano Não foi? Já meou Já meou Meou o boss Já Tá por quanto? Tá quanto? Alguma coisa a 0 34 a 0 Ok A A A Lambda tomou um dano De quem? Quem deu esse dano na Lambda? Do debris Pfff Pfff Mino Fagner Tá bem afiado Os dois tão certos Tão de conversar Por quê? Foda É Rafa quem anda com ele Faltando uma de Rafa Quem falou? Irigo Júlio 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 chegou aí Na surdina Só nós em Tóquio Na cocó de laje Na cocó de laje O bicho tá na cocó Cheguei a garinha Tava onde? Cheguei a garinha Mas Danilo falou que ele tava onde? Tava onde? Na cocó Na cocó Cocó de laje Fica só na espreita Não sei o que é isso não Pera aí Nascido e criado ali No Cavalo de ouro Tu não sabe o que é isso Cavalo de ouro? Eita Vai ser batido Cavalo de ouro Cavalo dourado Cavalo dourado Opa Bateu Bateu não Mas essa vermelha vai bater Ih rapaz Vai cair em cima da pele Essa vermelha Essa vermelha vai cair em cima da pele Vai decidir agora Isso aí é Tem que fazer um frente É um frente Cadu que ele tem Pra mostrar que ele não Desperou de propósito É dois frentes é que faz Tá parecendo o Gustavo Na minha última partida com ele Que mudou os die na hora Eu mudei die na hora? Ih Ah eu vim Ah eu não contei a posição errada Eu esqueci de tentar Anato Esqueceu de tentar Ah não Tava certo Eu falei naquela hora Sei Sei A gente viu que tava certo A gente viu ou não viu Pois é Tava faltando um Pô Justamente aquele vermelho ali Tomou um na vermelha Foi a vermelha É Aqui já voltou já Academy Pilot Tá fazendo passivo e sensor Porque vai bater Provavelmente ele for um Dois 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 Amarelo É Se ele fizer um zero Ele vai ficar parado Usar o Contrabo Cibernetics Isso aí Isso que eu tô falando Pô A melhor opção dele Era até atacar A Lâmpada Porque a Lâmpada Vai levar ataque De novo E ele estaria com A Manda mais que meiada Nessa história Ixi Morala Coitado Morala É Eu acho que Morala Vai cair Essa rodada O Morala Não O Boss Vai cair Essa rodada O Morala Ali atrás Correndo Atrás Do Do Pé Quis Afogado Não Que isso Velho Perdeu o jogo Não Ele ia fazer O que foi Tá parado Pô Não Morala Ah Isso é o Morala Ah Isso é o Morala Tô Nevo Tô Nevo Três 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 Tem bem Que é o que tem que ser feito Mas Mas chega Vai tentar agora Chega Chega Caralho Velho O novo Exatamente Esse novo Ele fica mostrando A distância Velho Se o cara tiver Até a range 2 Ele diz Que até a range 2 Mas é Mas tem nada Não dizer não Tá que tem Eu sei qual a distância Que o cara tá Parou A verde parou Na hora que você mede Na hora que você mede O target É óbvio Você sabe Você consegue tirar Uma ideia Assim Se tal Não Mas agora Mostra no texto No chat Eu sei Mas vamos partir do PC Mas só quando É só quando liga Eu uso a régua E a régua O que eu vou usar É a 3 Então Mas a 3 A régua 3 Ela marca o 2 E marca o 1 Não tem uma régua Só o 3 É Ele vai ficar Na mesa Você todo jeito Sabe qual a distância Mas Ele só aparece o range Quando você liga O range Sim Pronto É Mas o que eu tava dizendo Que era pra mostrar Só o 3 Não era pra mostrar Não Não Mostra todos Tem que mostrar Na mesa Mostra todos Na mesa Você bota a régua Usou Míssel telagueado Rafa Vai tomar 2 Cara Toma 2 É melhor Que levar 4 Mas Rafa Vai usar a força Tem que usar Pra tomar 2 Mas Tá pensando Ainda Tá pensando Ainda Puxou a carga Acabotou a linha Intimidou Intimidou o adversário Tivei a internet Há 6 meses Que você tava falando Do fifth brother Fazendo isso E ele quer saber Se realmente faz Eu não sei não O que faz Na mesa Porra Você pode O oponente Pode escolher Tomar 1 de dano Em vez de Rafa Jogar os 4 dados De ataque Tá entendendo É Aí ele toma 1 Rafa Gasta uma força E dá mais 1 As duas forças As duas forças Mas força Adiciona o crítico Ao dano Só que Rafa Não fez não Foi só 1 mesmo Calma Ele adicionou Ele acho que Pega a outra da carta Não Não Foi só 1 E por que ele pegou 3 da V E por que Porque ele vai defender Ele defende com 1 só Quem? Ele não tá atacando O Boss Ah não A gente que tá atacando É Fagner Já atacou Ele não usou Ele não usou a força Não usou Não usou Não usou É Boss Que tá atacando Oxi É Tá atacando Essa Marronzinha Aqui a 4 Maximizou Usou o grido Maximizou Ele não usou o grido E como é que é Fagner Ele fez Ele fez Do grido Fez Com o Fifi Brother Não Ele fez o Não Tô falando O dano do Fifi Brother Fagner Podia ter chamado Em crítico Pelo grido Acho que tem que jogar O ataque Não Não Ele não fez o ataque Só que ele ignorou A jogada de dados Mas foi feito Um ataque Caiu né Caiu um ataque Não Porque tem que mudar Dei que mudar O dado Nem dado Foi jogado Por favor Morreu a Marron Foi Foi Ele Ele Por que O bicho Tudo tá Pra tradição Não Perdeu Um escudo Ele atacou O Fifi Brother Moral Atacou O Fifi Brother Ele 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 Não Não Ataque Time de comentaristas Está Ataque Não Ataque A palavra Balizada Olha Regi Um Julio Se Amocosou De novo É O que Boy Falou as palavras Mágicas Mocosar Cocodilagem A galera Da quebrada Se mostra logo Tomou Tomou 3 Se essa Lâmica Vai atacar Deveu Dois Ataques Primeiro Rodado Passado E Dois Ataques Agora Tá Agora Bosque Será que Bosque Vai Bosque Tá Sem Renforce Agora Estrela 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 Rerrolar Um Dado Agora Regi Um Aí Pode Rerrolar Ele vai Dois Ataques Eu acho Que não Cai Não Rerrola Ah não Usou Foco Dois Ataques É Esse Daí Tomou Dois Caiu 2x4 Ah 19 Já faltam 3 É Só Dois Ataques Mesmo É Porque A outra Taita Pro outro lado Então Não cai Não Só se Só se Gabaritar Caiu Muito Crítico São Quatro Dados Agora Caiu Uma Porrada De Crítico Gabaritar Caiu Caiu Que Rafa Cagado Do Caralho Caiu É Triste Ele Devia ter usado Reforço No Bosque Ele Ele Ficou Parado Sim Mas ele Não usava O Contrabante Acho que Acabou o jogo Rápido Ele Ele Usou Ele Usou Contrabante Eu acho Que ele Botou Um Target Lock Ele Botou TL Ele Que coisa O amadorismo Dessa Galera Agora Fica pensando Fagner O capitão Do nosso Time Ele Vai Não Ele Vai Com A Star Viper A Especialidade Dele A Especialidade Dele É Star Viper Agora Agora Joguei Contra Uma Star Viper Levei Um Curo Foi 150 e Poucos A 50 50 e Pouco Jogasse com quem? Com a galera Com o cara Do Telegram Do grupo Telegram Ah Eu conheci A galera Fala muito E o meu Telegram Ele fica Buzinando A madrugada Toda Bota Mundo Mundo O grupo O grupo Do Telegram Do 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 TTS Mas é Tem muita gente Tem Ah não Velho Eles Estão falando Da inscrição Do torneio Que teve Ontem E hoje Estão falando Bastante Mas fora isso Não fiquei Muita conversa Não Acabaram as inscrições Do Calangos Foi Não Acabou não Velho Mas ele não botou Eu não vi Pelo menos eu não achei Qual é a data Que termina a inscrição Eu acho Que é a próxima semana Parece que começa Dia 15 É Começa dia 16 Só É Até dia 15 Tem muita gente Bicho Tem gente pra caralho Eu não sei Se eu vou fazer não Vai embora Pô Hoje vai ser legal É Pô Tem Que nem Foi Vocês vão Com que lista Eu vou com a lista Bem cool Velho Eu vou com A minha é Ray Zizi E cova Virou tradição Velho É Eu vou com Leia Luke E Jake Leia Leia é pilota Na Milênio Falco Na Milênio Piloto roubado Não é nova Sério Nem sabia Que ia Dinhala Piloto Milênio Falco Acho que agora Eu acho que ela só não é melhor que o Han Solo Velho Porque é muito boa a habilidade dela Olha Deixa eu te dizer A partir de estar quanto meu querido Vou lhe dizer agora Obrigado Está 67 a 22 Faltando 40 minutos Mas esse Fifibro Está por um para mear Tem uma Thay Por um para mear Também ali E a Lambda Está por um para mear Também Não entendo Está perdido não Para a Fagner Não Não está não Está não Está não E essa rodada agora Vai ser a rodada dos Se ele encaixar um Dos skaters Agora Porque basta Basta encaixar um Encaixar um Um ataque Numa Thay Zinha dessa Que ela cai Essa rodada Eu ia fazer isso Vai ser a rodada dos skaters Agora Ô Leo Oi Me diz uma coisa Cara Um assunto aqui Lá vem Um assunto extra Partida Empresão De quando chega Nosso Picoar O que é isso? Não faz nada Ah Enviaram Hoje só É o tempo De vir do interior De São Paulo Para cá Emoção Para jogar Jogar Uma partida solo Uma partida solo Beleza Esse Moral Se der outro 3b Que ele cai Nesse debri Cai não Cai não Eu acho que não Cai de jeito nenhum Danilo Danilo é experiente Em base grande Sonava Sonava Acho que não cai não Eu gostava Quando as naves Atacavam 360 Aí era malo Aí era muito roubado Era lindo Muito roubado Todas as naves grandes Praticamente Todas as naves grandes Atacavam 360 Era a Millennium E a YT 2400 Tinha mais Tinha mais Tinha Miranda A K-Wing A K-Wing A K-Wing A K-Wing Atirava com Com o turret Que mandava aquela arma TLT É TLT Roubadíssima Roubadíssima Era o dash Que era com HLC Através de 60 Atacava 4 dados Mas também Atacava Range 2 e 3 Né Range 1 Mas não podia Pensa Por que o Rafael Não fez um 3-4 turno Com essa nave Porque ele quer Passar um turno Sem atacar Pois é Quer dar chance Pra Pra SAC Ganhar o jogo Bora Rafael Pensa E essa daí Ela não precisava Fazer Ela podia Fazer um Fechado Já que Ela podia Atacar O Moralo Quando ele Chegasse perto A Lambda Vai bater Né Se ele mover Ela agora Ou não Se ele mover Ela agora Ele consegue Dar um 2-bank Se ele Mover Com aquela Verde Aí ela vai Bater Porque a Verde Ela fica Verde Tem um Fechado Pra Esquerda 1 ou 2 Fechado Usou É Vai mover A Lambda Vai fazer O Reinforce Trás Opa Frente Não É Trás Reinforce Trás Ele vai Dar um Pra Frente Vai Bater Não Cabe Não Cabe Isso Não Vai Bater 2 B Só que Ele bloqueou Essa verde Essa verde Ficou Bloqueada Rafael Tava Medindo Demorou Ele Botou Contato Qualiculado Na tela Tu Tem que Explicar Danilo Como é Que mede Pra galera Fazer um Tutorial Eu não Preciso Medir Não Eu sou Muito Bono Oi Eu sou Muito Bono Oi E vou Contando As bases Pequenas Que Faz Para Estimação De Onde Que Vai Andar É Mas Esse negócio De base Média Me Quebrou É 1 E 1 E 1 E Eu jogo Com a base Média Achando Que é Grande Eu Me lembro Depois Se eu Fizesse Esse Movimento Aqui Eu Vou Parar Aqui Mais Ou Menos Aí Quando Eu Faço É Cai Outro Lugar E Esse Boost Rafa E Esse Se ele For Um Bank Com Essa Amarelinha Aí Eu Atacaria Esse Cara Porque Ele É Mais Ponto No Foco Foco Não É Só Isso Não Fica De Foco Não Moral Tá De Foco O Moral Dá Um Bank E Ataca Ah Moral Moral Já Andou Não Moral Não Essa Amarela Moral Vai Andar A Amarela Já Andou Né Amarela Já Andou 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 Ficou Parada Parada Não vale A pena Não Eu vou Nessa Lambda Ou Nessa Amarela Aí Vai Lá Deu Target Lock Vai Na Lambda Muito 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 Bonita A Lambda Queria A Minha Eu derrubei Ela deixou Com a Asa Meio Folgada Porra Não É 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 A Saiu rolando na mesa velho Caiu no chão Que danada é isso A lambda vai atacar Agora Ele não anunciou Porque ataca não 魂 Ele tem um EPS mais alto aqui pra atacar Por que ele tá com o target do... Isso aí não Pra saber o Renfossil Ah, pra saber o negócio aí Ah, o Renfossil... Renfossil... Renfossil não... Renfossil? É Renfossil Taca Renfossil pra trás Ah, sim Hit crit Toma um Um crit, né? Um crítico Um crítico Structural Damage Fudeu Uh, você é bom, hein? Eita, R2, 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 R2 anunciou aí o crítico É Seu pessoal do grupo do TTE do TITS lá Eu se toque no meu celular e eu quebrei meu celular com dois dias, pô Tomou mais um? Ele defendeu com nenhum Ah, porque foi o amarelo que atacou agora Structural... Structural Damage É, porque eu peguei meu celular com uma amarelo Defesa agora, tá? A Salomon não defende mais do lado não Só com o R3 agora Ou obstruído E não dá nem pra corrigir, né? Não, nem esse nem o do ataque Range 2 na amarelo aí Só com o Teeway ou com aquela... o R5, né? Que corrige E, ó... Rede crítico Tomou Dois cheiro Ó o me arco pra carai na mesa, fraca porra NG3, coisa linda Brawl Pode rejogar Rejogar um que tá estressado Dois hits Tá, jogou branco-branco, errou Tomou Tomou mais um Um só Slowamina Agora é slow, né? Bora Range 3 Dois dados Hit, hit Rafa tá cagando, viu? Tá, tá sozinho Ó E... Moralhos Dói no Moralhos 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 Já consigo até ouvir Rafa falando Rafa reclamando do jogo Dessa blister aí, velho Qual é a envolvente azul desse caixão? Do caixão? É... Vou dizer agora Acho que é dois bank, né? Não, não, não Deixa eu dizer a informação correta É um bank Um frente Dois frentes Três frentes Então é um bank Amarelo É um bank nos dois Um bank amarelo Aí bate, né? Do Moralhos Não, porque se o Amarelo anda primeiro Ele anda um bank pra esquerda Aí ele fica aqui atrás dessa lâmpada E o Moralhos dá também um bank pra esquerda E ele fica fechando toda essa área que tá Eu acho que bate Ele anda primeiro É a time O Moralhos ele vai dar pro outro lado Ele não vai dar o bank pra Pra esquerda dele Ah, entendi, entendi, entendi Entendi É Aí ele... Nesse caso, sim Então, ele vai conseguir fechar uma boa área aí Das naves Eu acho que só essa Amarela Que vai se atacar Sem estar no arco Se ele fizer isso Não, Amarela Pode pegar Amarela também É, Amarela Pega Amarela Mas ele tem que escolher uma, né? Eu e um frente Então, eu acredito Eu e um frente Olha também a Lambda mesmo Que a Lambda não tem mais dado de defesa Qualquer coisa que passar, passou Porque ele tirando a Lambda do jogo Já sai a Slone também Então está todo esse negócio de estresse Eu, com o Amarela Eu iria na Lambda E com o Moralhos Ele não está usando o Java Pra recuperar a energia do contrabando Esquecer, né? É Provavelmente é no final do turno Está esquecendo Esquecer É, podia ter feito agora Que ele usou Coisa Avisa lá, velho Tu é engraçado isso, Danilo É engraçadinho Nesse campeonato Ninguém atrapalhou o jogo de ninguém Só o meu Ninguém atrapalhou o teu jogo não, pô Tu já estava tirando o token lá Quando eu entrei Mas interferiu Mas tentou interferir Já é mais do que todos os jogos Bom, aqui eu faria Um Ben Com a Amarela E um Frente com a Vermelha Não, o Frente não Vai ficar na frente Dessa pedra aí A Vermelha anda antes Ah, não É a Amarela Não, pô Mas ele de frente pra pedra aí É de boa É de boa Porque no outro turno Ele Pode ficar até parado Um Ben Que ele Ele Que foda Esse arco é muito roubado Esse arco do Tá uma zoada de vento aí, véi? Não, tá não É porque o meu ventilador Às vezes vem Com força total Eu finalmente hoje ajeitei Meu lugarzinho No escritório aqui de casa, véi Eu tava Eu tava Eu tava na sala, pô É porque é o seguinte É Aqui no No quarto que a gente usa Como escritório A gente fez uma bancada Na parede toda Aí um lado é minha esposa O outro lado sou eu No meio é a impressora Só que no meu lado Ficava atrás da porta Tá ligado? Aí eu só conseguia Usar o meu lado Com a porta fechada do quarto É um calor imenso Porque esse quarto aqui é poente Aí Hoje a gente tirou a porta Tiraram a porta? Tirou a porta do quarto Aí o quarto tá sem porta Mas eu tô no meu lugarzinho Tudo pelo canal Não, pô Porque é o lugar que eu tô Trabalhando Eu tava trabalhando Na sala E foda que já tem Dois Mais de dois meses Acho que consegue Dar o bank Mas se conseguir Fica bem Deu o nubank aí Pois é Aqui em casa Fica no quarto É um calor da porra também E aí Battle roll? Battle roll? Essa nave já tem um dano Tem que ser Cara não, velho É foco Não tem por que Ele dar battle roll não Qualquer uma das duas naves Que ele vai conseguir atacar A não ser que a vermelha Faça um bank Não, se ele Se ele desse um battle roll Pra direita De repente E bloqueava a vermelha Não Não, porque Ele sabe Que o cara não vai Um dois frente Ele vai cair Sendo essa pedra Se ele fizer isso Ele tá pensando ainda Cara, é foco Veja só Tie fight Você usa foco Battle roll é só Que você conseguir Sair de arco Vai dar Vai dar Vai dar pra trás Pra frente Pra frente Pra esquerda Eu fazia pra direita Pra direita e pra trás É O máximo que aconteceria É Porque Caso ele queira focar Nessa amarela Aí ela vai sair Trás dessa pedra Mas Eu prefiro Dando Ah, bloqueou Bloqueou É isso, velho Por que Bloqueou Deu três frente Bloqueou Cagada da porra Foi cagado Ou foi premeditado De Rafa Eu acho que Eu acho que foi cagado Ele queria colocar Essa amarela no ponto Pra poder atacar E aí Poxa Três direita Vai bater Vai bater É Ixi Boost Acho que ele viu Manobra Não, pô Isso aí é o Fifth Brother Então, boost Ah, pô É Estressa É Fala que não viu E Bateu, ó Caralho Essa Essa Foi bom Gostei, gostei Gostei Tô sentindo Com a Rafa Tá bom, Fagnet Caralho O ping de Fagnet Tá 999 Vai cair Quando acontecer Você vai cair É Mas a mão dele Tá mexendo É O ruim é jogar Destiny Com esse ping Que você joga o dado O dado fica no ar Um tempão Você fica sem saber Onde tá Não, aqui Se você, por exemplo Pegar dado O dado não sai Você fica pegando o dado E o dado não sai Depois sai tudo de uma vez Aí sai explodindo Assim Caralho Agora normalizou Vamos lá Ah, 50 brother Vai usar o Botou target Não, né Botou não Porque ele Ele deu boost Aí só dá pra linkar Com foco Mas aí ele pode usar Duas dados Mesmo sem Pode, pode É O ruim é que ele Ataca com duas dados Ah, ele deu um boost Ele usa como se fosse Normal Aí se passar Ele já dá pra usar Já vai um crítico Na cara do Bora Vai usar Ele vai tomar Ele vai tomar Ele vai tomar Atac Usou não Usou, usou Usou, usou Vai dar um crítico Ele dá um normal Mais um crítico, né É Primeiro normal Direct hit Já deu Já tirou o escudo Ah, sim Eita Foi bom então Vem Tá por um Pra mear Vai no Vai no Fifi Broda Rede 2 Mesmo que ele esteja com foco Aí Fifi Broda Cara, Fifi Broda É o que mais tem É o que mais tem Como é que é o nome A vermelha A vermelha Morre mais fácil Tá por dois Sim, com certeza Morre mais fácil Ah, mas tá Mas tá passando Pelo Tá passando Pelo, pela pedra Então é melhor É melhor o Fifi Broda Puxa mais que duas Tides É melhor o Fifi Broda Fora que ele é o que mais Causa dano Nesse negócio Renge 2 É pro 3 Dado é ser o Fifi Broda Atacou a amarela Renge 1 Se fosse o Fifi Broda Eu não tirei esse Que é dado isso Target Lock Ele não tinha Target Lock Não Tá entendendo Esse rolou Não Ele jogou Passando aí Tem um atitude rebelde Amarela ataca ninguém Amarela ataca ninguém Agora é Rafa Cuidado Slone, nada É pra trás Opa Pega não Pega 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 não Uma atitude feia De jogar os dados Tá assim Demonstrando agressividade Deixa de onda Foi o lag Renge 3 Ele não quis ir Renge 2 não Na vermelha Ah não Tudo 3 É tudo 3 Ah não É 2 É 2 É não sei Eu acho que é porque Tá estressada A vermelha Aqui não 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 tem nenhuma estressada Não Ele quer meiar Ele foi Ele foi Ele foi Renge 2 Tá jogando só um dado Não tem Modificador Então já era Tinha Essa aqui tinha Não A vermelha Tinha não Tinha não É a vermelha A vermelha Tinha não Tinha não Tinha não Tinha não Renge 2 Aí Nada 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 Ixi Nada Nada E agora só tem a amarelinha Ali no Amarela Renge 1 Aí Fafinha Aí fica difícil Vai trocar os dados Trocou os dados Trocou os dados Boa Boa Aprende com o pai 2 2 Usou foco Usou foco 1 Toma 2 Vermelha Tomar 2 Já meou Já parte pro próximo Agora Está 103 a 55 A amarela Vai fazer um movimento Ousado agora De 2 pra esquerda Fechado Aí ela cai Cai não Cai não Não Cai aonde Cai pra fora Mas é vermelho O 2 fechado Aqui Ela cai não Eu acho que ela Nesse não Mas cai no próximo Sim no próximo No próximo Se ela fizer No próximo Ela consegue sair Eu acho que nesse Tem uma chance De ela ficar com a pontinha De fora É verdade É verdade Gustavinho Gustavinho Quando você está certo Você está certo Está difícil a posição Dessa amarela Amarela Ou ela vai Ela tem que passar Por esse debris Não O 3-Bank é arriscado Também Não Não O 3-Bank pra direita Ela consegue fazer Consegue Não Pra direita Consegue Pra direita Consegue Só que ela Vai ficar outra rodada Sem fazer porra nenhuma Deu ruim Deu ruim Eu acho que essa rodada É ficar parada Pra ver se pega Essa amarela Essa taia amarela Essa taia amarela Vai agir primeiro A taia amarela Vai ficar aí ali Ficar aí ali Porque se ele der um 4 voltando Não, 4 voltando Não passa não Agora usou O diabo Ah não A taia tem 5 voltando É 3 voltando e 5 voltando Ela não passa Ela passa Passa nada O moral não vai sair Só depois Não vai passar não Acho que o moral vai ficar parado Vai, os dois vão ficar parados A amarela também Ele devia mexer A amarela Ele recuperou A amarela Eu daria um Ah não, mas se dele Um 3 fechado Ele bate nessa pedra Acho que bate Eu acho que ele dá um 2 fechado Mas se ele ficar parado Se ele ficar parado O quinto irmão Vai comer Com força aí O míssel ataca a região Ele vai fazer um 2 fechado Para a esquerda Se ele quiser Então vai ser ataque normal 3 dados Mas são 3 dados 2 fechado para a esquerda O amarelo Que é vermelho Ele Esqueceu de Esqueceu de Esse vermelho é 2 bank Esse verde aí Que é 2 bank Para Para a esquerda Estamos falando de naves diferentes O vermelho é 2 bank 2 bank para a direita O verde é 2 bank para a esquerda Esse aparelho aí Não tenho a menor ideia O que ele vai fazer Eu faria Eu nem entendo O que eu faria também Não acho que eu bateria Fiquei quase no zero aí Com ele Por isso que tu não está no top 4 Gustavo O Fifi Brother É um para frente Ele não tem um para frente Então Dois para frente é ruim Então tem que ser Ele tem um bank Fifi Brother Eu não lembro agora Tem não né Tem Tem exatamente Tem tudo Tem tudo Tem não Ele não tem um para frente não Sim Mas tem fechado E bank Qual o azul Qual o movimento azul Do Fifi Brother Fechado e bank Tudo Tudo é azul Tem muito azul essa nave Dois bank E três para frente Eu acho que ela só Não tem mais azul Do que a A wing Qual é o nome dessa nave Tire Advanced Tá Advanced V1 A V1 Ela tem um fechado Um bank azul Dois frente Três frente azul Então ela vai fazer um bank Para a esquerda Beleza E esperar a movimentação Do Moralo Para saber Qual vai ser A sua atitude E agora Meu Deus Esse Moralo Esse Moralo É três banks Se ele ficar parado Ele se fecha Vai ficar parado Vai ficar parado Três banks para quem? Para ficar sem atacar Quem sem atacar Ele tem arco de lado Eita Entrou não Ele pega essa lama De qualquer jeito Porque o Rafa fez isso É quatro voltando Não é cinco não Era para ele ter feito Ele faz o três O três volta Cara Eu botava dois para frente Para ela bater e ficar aí Sem estressar Aí na próxima rodada Eu queria uma situação Bateu não Caralho Como eu não sei É tie fight normal Não tem nada LN 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 Tem não aqui Ah sim Tem aqui Ah Ele não tem O três bank Voltando Eu tenho um low E essa aí Não é o loop Sei lá o nome Essa aí tem que ser Fechado Fechado Ah o Advanced Sensors Advanced Sensors Que é para fazer A ação antes Ele vai fazer Uma manobra vermelha Ou não Ele fez um coordinate Aí eu dava um coordinate Essa vermelha Para ela dar um barrel roll Para o lado do Moral Uxa Aí tu queria o Moral Dar um três bank Para fora Para não atirar em ninguém Ele pega essa Essa lambda Se ele desse um três bank Para cá Ele batia Por que o Rafa não fez Um movimento fechado Por que não precisou Caiu no debris É Esperar Ele pode Ele Usou Contrabando Usou Vai fazer Nada Faz reforço Tem que ser reforço Nessa nave Aí Reforço Para trás Reforço Para frente Ele passava Mais Está Para frente Como está essa pelada Aí Eu cheguei Já 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 Como foi Ganhasse Já Terminou Eu concedi Eu concedi O que foi Eu tinha perdido O Carlo E o Quick E o E o O Vonreg Já estava meiado Eu tinha que matar Quatro Eu estou decepcionado Eu Léo foi com o Sol Oi Léo foi com o Sol Foi com o Sol Olha Se o Moralo Ficar parado Ele ia atacar O Fibro Vamos ver se ele ia passar Vamos ver se o Gustavo Estava certo Ficou parado Não Ele vai passar Vai bater Vai bater Vai bater Se ele fizesse Doi Bank Ele passava Ele não passava Nada Ele só passava Se fosse um 3 Para lá Então ele Devia ter ficado parado É Eu disse Eu disse Está quanto Esse jogo Não A amarela Que eu não concordava Ficar parada Não Esse jogo Rafa Rafa está ganhando Está 103 a 55 Está Rafa Maximizou Rafa Salva nós Rafa Caiu o Moral Tomou 3 Está por 1 Não Está por 2 Está por 1 Por 2 Está por 2 São 9 2, 3, 4 5, 6, 7 Por 2 Ele leva ataque aí Ele leva da amarela ainda Ele leva da amarela Mas aí ele vai atacar agora Ele pode tentar derrubar a amarela Antes que É Amarela está cheia Ele vai regir 1 Na amarela Mas a amarela Não tem modificador Ele vai regir 1 Na amarela 3 3 3 3 hits Blancou Blancou Tumou 2 E um crítico Se for Direito e Rick te cai É hora da verdade Eu vi Eita Antes do engage Ganho o Ian Pronto Próxima rodada Vamos para frente Só Falta Agora e mata o Morala É isso que importa Falta quanto tempo Essa porra Faltam 12 minutos Eita Não consegue virar Essa porra não Não consegue não Vamos torcer para o Rafael Na moral Por favor Se não Pode sair Obrigado Amarela Pegou? Caralho Pegou 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 Vocês não viram Vocês não viram Que agora eles implementaram Essa porra Aí no Ah Vem Já comentamos Aqui Já comentamos Aqui Fica azul Foco Ah é Fica azul Pegou Ah não Ele pode rejogar Pode rejogar Um dado Lembrou Pode rejogar O dado Eita E usa foco Eita Blanco Boa Eita Opa aí Pague nenhum Quando você estiver assistindo Mas é porque Ah não Tá com o Reifoss Tá com o Reifoss Traz Tomou só o crítico Foi o leak Dois finais Da mesma Foda Eita Foi o leak Rafael tá feliz Eu posso sentir daqui As endorfinas dele Agora a amarela Amarela Tocava só Tá amarela Também Com o full leak Agora Já tá estressada Range 2 Foi aí É Foguei ali pra tacar Uma vez Ninguém Range 2 É um bug Range 2 Busai Vai rejogar Tem foco não Tem Tem É coisa de tem Aqui não tem amarela Foco Hit Crit Tomou um crítico Fui o leak Tomou um Fui o leak Fui o leak Tomou um Não Ele toma o crítico Primeiro E depois ele toma o Nova Um dead pilot Aí vira o Fui o leak Mais um Mais um Dá um dado Apertar o tab Não vai acontecer Ah não Não é E aí vira o Fui o leak Qual foi Um dead pilot Todo mundo já foi Não Não Faltou na amarela Cara Eu ia nessa amarela Também Não Agora Mas ela pode Ele pode rolar um dado Na amarela Caiu 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 Tomou um crítico É E direct Tarra por dois Tarra por dois Rubrit E Rubrit Comprar um de vida Só não serve pra nada É Bora Fagner Lembra aí De recuperar A energia Tô ajudando Fagner Pra não dizer que eu Caizinha amarela Ela vai ao frente Não é isso? Pela regra Pela regra Ela vai ao frente Ela vai ao frente Rec é clara É Tá ionizada Tá ionizada Faz ação De foco Só pode foco Claríssima regra Não tem o que falar Mas é se um frente É branco ou é azul? É branco É branco Então não limpa o stress não Então não pode fazer Não pode fazer foco não O Léo disse que é azul O Léo disse que é azul No nosso jogo lá É branco É branco ou azul É branco O Léo disse que é azul Lá no nosso jogo E aí? E aí? E aí? 2.0 é azul É azul, né? É azul, porra Vem, irmão Vocês são Vocês são Eu lembro de ter visto o branco Mas tudo bem Gustavo Não desculpe com o Ronaldo César Coelho não Que coisa E agora? Como é que vai fazer? Vai parar com esse Morala aí E parar com a vermelhinha também A vermelhinha, a branca A Maratela dispara A Maratela dispara A Maratela dispara Ela vai levar o outro Debrina, cara Não Sim, ela tá em cima do Debrina Sim, mas continua em cima Ela não ativa de novo não Fala que sim, pô Ela terminou a mão Em cima do Debrina Mas ela começou em cima também Alô, Léo Essa dúvida Léo já tirou Alô, Léo O Danilo não sabe porra nenhuma Vai, Léo Oi, oi É Léo Parda, tu não, velho Quem entende? Eu acho que ela tô rindo Ok É, pô Ele fica Ele começou Ele tá ali Ele não ativa A coisa de novo não Ativa sim Cala a boca Eu só aceito Quando o Léo falar O Léo foi dormir, pô Foi, não Ele tá aqui assistindo Bateu, Rafa Foi isso Desistiu Eu quero mudar agora Ele nem terminou de setar tudo Já testou a manobra É assim, pô Você testa a manobra antes Pra ver qual foi colocar, tá ligado? Isso é muito bom, velho Coisas que o TTS nos proporciona Cara, essa nave é bonita, né, velho Essa nave grandona Tu acha? Eu acho feia pra caralho Eu acho lá Os detalhes dela, velho É Não, eu acho feia pra caralho É, o design dela é feioso pra caralho Como você me entende Porra, né Olha, nave scum bonita É a Fangfighter A Kiraz, o caça a Kiraz É massa também Qual é essa mesmo? É um que parece um caça, tá ligado? Tem as asas meio pra baixo assim É, é Tem um cu É A única nave bonita, né É a Star Viper Feia pra caralho A nave mais feia do jogo, velho Feia pra caralho Star Viper Star Viper A Estrela Marinha, pô Acabou Uma borboleta Uma borboleta É Aquela dos 10x4 de Fag, né É Aquela é feia, velho Eu não gosto não A Slave One é horrível Nave feia da porra Parece um cavalo marinho É um cavalo marinho É um cavalo marinho, pô Slave One Deixa eu ver qual é a Slave One A Partyfly do Booth A doboa Tem vergonha, Danilo A A A A A Jumpmaster é massa A Jumpmaster eu acho bonita A Jumpmaster A Jumpmaster A Jumpmaster A Jumpmaster eu acho estranho, velho É que esse Ah, tá vendo Ela é um natalismo, caralho Estranho é o dial dela Que a A Manobra azul é pra um lado E branca pro outro É porque A cabine é só de um lado É Mas a Millennium Falcon também A cabine é de um lado E não é Mas ele tem uma visão melhor Visão melhor, caralho A visão andrei obstruída Não, mas Mas a Millennium Falcon é simétrica Pô O formato da nave A Jumpmaster não Não é simétrica não Porque a cabine tá do lado Da direita da nave Mas só a cabine Só a cabine é o suficiente Pra tirar a simetria Agora Rafael fez um dor de frente Depois de testar o movimento Agora encaixa Bateu com a Bateu com essa aí É só clicar no E1 Pronto Bateu Bateu É azul Que agora é 2.0 É azul Só que não pode fazer Ah não pode fazer Que bateu É Ó e depois de testar o movimento Ele fez Para Eu não me chamava não Se fosse para Foda Muito bom viu Rafa Gostei da tua estratégia De Rafa Fez o Fez o Jogou O 2 fechado Estressa E esse é seu Vai pra hora Que brother Vai esperar A galera mexida Bateu Ah não Pegou de novo Como ele não pegou De novo Pegou não Pegou não É A régua não pegou Ele estressa Não vou nem falar nada Só falo Quando o Leoparra aparecer Não pegou não Porque tava fora Mas eu tô falando De outra coisa Consertou O ionizador Lá da amarela Tl no quinto irmão Pô quinto irmão Mas olha Qual foi Ele fez o que Nem vi Foi pra perto da amarela Foi pra cima Muito bem Muito bem Tá certo ele Ele não tem um fone Muito diferente Se ele se movivesse Se ele se movivesse Diferente O moral Podia pegar ele E o movimento Tá vendo a ação Né Cara se ele derrubar Amarela Antes Falta seis de dano Pra derrubar Amarela Fica Rapidinho Ela cai Botou um Evade É porque ele não quer Levar dano Se levar dano Ele meia Usou o contrabando Ficou parada Vai fazer ação É o que TL Na amarelinha Aqui tá pra morrer Fifty brother Ataca Vê se Aí tem Slone Tem Slone Rejoga um dado Não vai usar a força Tomou um crítico Tomou dois Luz estabilidade Não Mas ele levou mais um Por causa do Undead Pilot Não Undead Pilot é estresse Ah foi Foi só mais um Luz estabilidade Rejoga com TL E Temos uma Amarela quase morta Morta Temos uma Amarela morta Quanto é que tá o Placar aí agora? Placar está 133 a 77 É É Mas a vermelha Cair agora É saber se Fifi brother vai sobreviver ou não Agora Também Quem vai atacar É a amarela Né? Porra Com evade E força Acho que sobrevive sim É Uma boa chance de sobreviver Mas ele tá atacando com TL Amarela Não Ele vai ser meiado Mas acho que Pra matar ele não vai rolar Sei não Vai que o dado é tudo branco Sim Se der tudo branco Ele tirou mais verde Olha isso Sim Ele tem 4 finales Ele dá 4 hits Agora fodeu Maximizou Acabou o tempo Acabou o tempo Vai aqui Que cagado Tomou um crítico O que? Que o poder vai lá Não Vai no escudo No escudo Ah foi o 5th brown Meu Meu Ai te fudei porra Foi muita cagada de Rafa Viu bicho Muita cagada mesmo Eita aí não entrou não Entrou? Entrou 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 Regi 2 Regi 2 É só jogar o fio Filha da puta Olha Ele não tem que ser de puta transmissão Ele tá contribuindo em nada Esse aí é o crítico de Rafa Ah não É o crítico de Atradoshan Oh yes Não entendi Foi cidadão o que? É o crítico Ele aqui Fogo maximizou Braco Tumou 2 Tá por 3 Vai gabaritar? Vai não Vai não Não tem mais Opa Esse não Já foi Esse aí Regi 1 na pedra Regi 2 na pedra Pode rejogar um Um hit Alô 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 Tá ganhando de um bocado É um pouquinho Ô Léo Uma dúvida de arbitragem aí Se eu tô em cima da Se eu tô em cima do Debris Eu faço um movimento O movimento parado Eu ativo de novo o Debris O O O dado Não sei o que Sim Você sobrepôs o Debris de novo Obrigado Foi exatamente o que eu disse Foi demais Foi demais Caiu o Morano Eu tô feita as regras Exatamente o que eu disse O que eu disse aqui O cara não concordou comigo Entendi Tá aí teu oponente Caiu o menino Não E acabou Beleza Bota lá no Bota lá no grupo Bota lá no grupo O O placar Eu vou dizer o placar agora Peraí só um instante Alô 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 169 a 101 Para rapaz Foi o menino Um danado Repetindo 169 a 101 Repetindo 169 a 101 Parabéns aí Foi jogão viu Muito bom Foi jogão Parabéns Não é pra tanto também Vou dormir Falou pessoal Boa noite Falou Opa Valeu Valeu Apermissão Obrigado.